E no mês em que o programa SIC Rural completa três anos, nós vamos relembrar algumas histórias de quem faz esta programação ficar muito mais interessante, com mais informação, com mais notícia. Essas pessoas são vocês que nos dão uma audiência enorme em todo o estado de Rondônia. E a repórter Mayara Leone fez uma matéria bastante legal sobre os três anos do programa SIC Rural. Até rimou, né? Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Hoje o programa SIC Rural completa três anos. E, claro, né? Eu tinha que vir acompanhar os bastidores do programa, juntamente com o Eduardo Copanato, o Fábio Costa e a Jean Carla. Já conquistou um espaço no coração do telespectador. O SIC Rural nasceu para contar histórias do homem do campo, com um olhar diferente. Saber do que vivem, como é a vida do pequeno produtor, do grande produtor, lá no campo. Poder trazer aquela história que se identifica com o homem da cidade. Não tinha um programa desse porte no estado de Rondônia e a gente resolveu investir nisso. E, graças a Deus, acabou dando certo. Deu tão certo que esse carinho é notável por quem acompanha todas as manhãs de domingo. O que eu mais gosto desse programa é o compartilhamento de histórias. Através disso, nós fazemos parte e na importância da sociedade do nosso estado. Como vocês podem ver, além de falar sobre o agronegócio, o SIC Rural também se preocupa em mostrar as belezas naturais de Porto Velho. A gravação do programa não é feita em um estúdio de gravação, mas sim ao ar livre. Nós estamos hoje aqui no Parque Circuito. Valorizar o homem do campo é valorizar o nosso agronegócio. E a proposta do SIC Rural, na SIC TV Record, é exatamente isso. Valorizar quem desenvolve o nosso estado. É gratificante todos os dias você mandar uma mensagenzinha para um agricultor de Rolim de Moura, de Ariquemes, de Santa Luzia, sabe? Dos quatro cantos do estado e eles te responderem. E eles ficam felizes também porque eles estão sendo vistos. Como a matéria da melancia da casca amarela, que fez sucesso em Rondônia e até em Rede Nacional. A fruta é produzida pelo casal Sônia e Ronaldo, em uma propriedade na Vila Palmares, zona rural do município de Teobroma. O quadro Culinária Rural também valoriza a gastronomia local. E claro, essa eu fiz questão de acompanhar. Bom, a gente vai estar com os bastidores. A gente já começou a gravar com o cabelo, está contando a história dele. Ele está ensinando a fazer uma feijoada. A gente está aqui com a parada. Só estou esperando essa feijoada ficar bonita. Ah, esse quadro é um quadro que eu adoro fazer. Porque eu visito a cozinha das pessoas, né? É onde eles deixam que a gente entre na casa deles. Ah, o negócio está ficando bom aqui, gente. Agora é a hora que eu entro, né? Olha, você entra? Ah, prova? Você vai provar? Não tem. Né? Vamos ver se vai sobrar aqui, né? Vai, vai sim. Claro, toda a equipe vai provar, sim. Essa feijoada. O programa também conta com uma equipe de reportagem responsável por conhecer de perto as belas histórias do campo. A gente tem a oportunidade de aproximar o produtor rural do telespectador que muitas vezes não sabe o tamanho do sacrifício, o tamanho do amor que o homem e a mulher do campo investem ali na produção do alimento para que esse alimento chegue na feira e, por fim, na nossa mesa. Foi fazendo essas matérias que eu conheci histórias incríveis e pude conhecer ainda mais a força do agronegócio de Rondônia. Ser repórter do SIC Rural é deixar o jornalismo tradicional e vivenciar coisas leves no campo, contando boas histórias. Uma boa história rende uma boa reportagem, então eu me sinto muito agraciada em fazer reportagens para o SIC Rural. Fora que os produtores recebem a gente tão bem, a gente se sente tão acolhido, eles são sempre muito receptivos, então eles só merecem mesmo a nossa dedicação, o nosso melhor e é isso que a gente sempre busca fazer. O cinegrafista Fábio Costa se emociona ao falar do programa. Para ele, gravar as matérias do SIC Rural é como reviver os momentos da infância. Eu me sinto muito feliz e começo a ficar emocionado. Foram dias difíceis, e a gente está aí para poder levar com muito prazer, com muita satisfação, estou muito feliz por fazer parte da equipe. O sentimento que eu tenho de fazer o SIC Rural é um sentimento de poder estar mostrando tudo isso, mostrando essas pessoas que acabam sendo tão simples, e que são tão importantes nas nossas vidas. São os agricultores que nos abastecem, a gente come, tudo, compra por causa deles. E o sentimento é esse, de alegria, de satisfação e de emoção. Ó, Tchau, tchau.